Papai liberou Eu tava com os amigos sentado na piscina Tomando uma gelada pra já entrar no clima Foi aí que eu pensei do que pode acontecer Vamos chamar as gatas e curtir no PDD Na casa do papai é tudo liberado Tem uísque e champanhe, tem mulher pra todo lado E depois um luar na beira do mar Vamos ver o sol nascer pra as gatas se apaixonar Agora que ele liberou Não parou de farrear E todo fim de semana Chama as mulher e vou pra lá Papai liberou Papai liberou Deu a chave da casa e agora estourou Papai liberou E tá rolando som As gatas tão curtindo e derramando o xandom Papai liberou Papai liberou Deu a chave da casa e agora estourou Papai liberou E tá rolando som As gatas tão curtindo e derramando o xandom Isso é Augusto de Castro Segura papai Eu tava com os amigos sentado na piscina Tomando uma gelada pra já entrar no clima Foi aí que eu pensei no que pode acontecer Vamos chamar as gatas e curtir no PDD Na casa do papai é tudo liberado Tem uísque e champanhe, tem mulher pra todo lado E depois com o luar Na beira do mar Vamos ver o sol nascer Pra as gatas se apaixonar Agora que ele liberou Não parou de parrear E todo fim de semana Chama as mulher e vou pra lá Simbora! Papai liberou Papai liberou Deu a chave da casa e agora estourou Papai liberou E tá rolando som As gatas tão curtindo e derramando o xandom Papai liberou Papai liberou Deu a chave da casa e agora estourou Papai liberou E tá rolando som As gatas tão curtindo e derramando o xandom Papai liberou Papai liberou Tapai liberou Obrigado.